Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha mãe preparando essa aruanã que tá aqui na água do limão cozida e ela vai fritar os pedaços também dela pra gente comer agora no almoço, tá bom? Vou mostrar dali preparando o que ela vai colocar nesse peixe. Minha mãe tá aqui agora, ó, tá raspando os machichas pra colocar, porque ela é salgada, né mãe? É, porque essa daqui é uma das verduras, né, e ajuda também a tirar o sal, né, porque a gente teve que salgar, que a gente não tem como manter assim no gelo, né, que não foi o suficiente, porque o gelo que a gente trouxe do Tefé, né, acabou. Aí eu tive que limpar ela pra passar o sal, colocar no sal, que era pra não estragar. Então, quando a gente vai comer, tem que colocar um bom tempo no limão, aí depois a gente usa bastante o machiche, acho que é uma das verduras, né, isso daqui, que é pra ajudar a tirar o sal, mas assim é. E é gostoso também o machiche, né, mãe? É muito gostoso. Depois eu vou mostrar mais. Eu vim aqui tirar uma pimenta pra minha mãe colocar na aruanã. Vou tirar essa aqui. Tem cebola de palha, mas eu vou tirar no outro, que tá maior. A cebola eu vou tirar aqui nesse canteiro dela, gente, que tá mais grossa do que a outra. Aqui ela já tá cortando uma xixi, ó. A senhora corta assim redondinho, né, mãe? É, aí, rolinho. Fica mais fácil de cozinhar, né? É. Aqui a senhora já colocou o que? A cebola. A cebola de cabeça, o alho, o colorau e o papel de óleo pra refogar. Esse outro aqui foi o que eu tirei, vou lavar pra ela cortar também com a pimenta. Agora a mamãe tá lavando os pedaços da aruanã. É. Pra separar, né, mãe? Que vai ser cozido e que vai ser frito, sério. É na água do limão. Pra pegar também um gostinho bom. A aruanã não é gostosa, frita com feijão, então arroz eu gosto muito. Ou com farinha mesmo. A carne dela é branquinha. Enquanto minha mãe vai lavando ali o peixe, eu vou cortar essa cebola pra ela. E aí Vamos lá. Vamos lá. Aqui já está lavadinho, ela vai colocar aqui na panela que ela já colocou a cebola com óleo e um pouco do colorau. É, a gente tem que usar um pouquinho do óleo, né? Não, não, porque vai refogar aqui a cebola com óleo. Agora eu vou colocar aqui que vem. Tá começando a enfogar. Tá bom. 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 Eu vou colocar a amadura aqui ó. A arruana aqui vai ser cozida para ajudar a mãe a tirar mais o gosto do sal. E para comer também ela junto com o peixe que fica gostosa viu. Agora ela vai pôr a água aqui e a gente tem que colocar logo após colocar e colocar água para cozinhar junto com o peixe, porque ele é um pouco duro também e agora ela vai cortar a banana para colocar lá também, cortar em rolinha também como cortou o machiste na mulher. Eita que esse peixe vai sair bom, hein? E por último a cebolinha com a pimenta, né mãe? Sim. Aprendam a fazer um caldo de peixe salgado com a minha mãe aí, viu gente? Tá bom. Tá com a cara muito boa, agora é só esperar cozinhar para comer esse peixe gostoso. Tem que tomar cuidado com essa peixe, não tá boa não. Daqui a pouco já vai estar pronto. Olha só gente, a aruanã já tá cozida e a parte que ela separou o prato fritar também já tá pronta para a gente almoçar aqui. Foi isso, viu? Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado eu mostrar a minha mãe preparando a aruanã. Se você gostou deixa aí nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal também. Seja membro aqui do nosso canal, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook. Tudo isso vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo para vocês, gente.